Era uma vez Dois irmãos muito pobres Jonadab de 10 anos e Joad de 6 Os dois moravam num lugar muito carente, na beira de um rio Seus pais estavam desempregados e tinham mais cinco filhos Com a situação cada vez mais crítica, complicada A comida faltava em casa e o jeito era sair para pedir nas ruas Jonadab e Joab passavam os dias para um lado e para o outro De porta em porta, pedindo Na maioria das vezes, os dois escutavam Não amola, moleque, vai trabalhar Ou, aqui não tem nada não, hein? Sai, 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 sai fora A hora passava A fome apertava cada vez mais Jonadab e Joab andavam, andavam e não conseguiam nada Às vezes, os meninos passavam o dia todo com um pedaço de pão E um copo d'água na barriga Mais nada Mesmo assim, os dois não perdiam a alegria e o carinho que sentiam um pelo outro Estavam sempre sorrindo Até quando levavam um não na cara Agradeciam e seguiam em frente Mais um dia, essa alegria, por pouco, desapareceu Os dois estavam com muita fome Joab ficaram muito felizes E depois de alguns minutos, a senhora voltou Com uma caixa de leite Quando viram a caixa, os dois fizeram uma grande festa Agradeceram, sentaram na calçada e começaram a tomar o leite Mas Jonadab, o irmão mais velho Sabia que seu irmão mais novo precisava se alimentar mais Joab estava muito fraco Mesmo assim, seu irmão caçula lhe disse Bebe o leite primeiro, meu irmão Você é o mais velho Jonadab, vendo o carinho do irmão Colocou a caixa de leite na boca Mas ao invés de beber, apertou fortemente os lábios Não deixando que penetrasse uma gota de leite sequer Joab olhava, com a boca semiaberta Mexendo a ponta da língua A fome apertava Logo o irmão mais velho deu o leite para o outro e disse Vai, agora bebe você E assim, eles ficaram Bebe você Agora eu Agora você Bebe você Joab, o mais novo, dizia Hum, nossa, como está gostoso Jonadab olhava orgulhoso seu irmão saciando a fome Mas logo após alguns minutos, o leite acabou Joab, o mais novo, ainda estava com fome e começou a chorar O irmão mais velho, sem saber o que fazer Deu um grande abraço no irmão caçula Pegou a caixa de leite vazia e começou a jogar futebol com a caixa Jonadab também cantava, dançava, tentando animar o irmão mais novo Jonadab estava radiante O estômago continuava vazio, o estômago continuava vazio, mas o coração transbordava de alegria Mas essa alegria não era por ele, mas sim por ter saciado a fome de seu irmão Depois de alguns minutos, Joab, o irmão mais novo, também se levantou e foi brincar Os dois brincaram, brincaram e acabaram indo embora Para a casa de mãos dadas E cheios de alegria no coração Moral da história Um copo de leite e amor Ingredientes perfeitos Que se complementam Para saciar a fome E para acabar com a tristeza Daqueles que necessitam Que se complementam E para acabar com a tristeza Que se complementam E para acabar com o abonço E para acabar com a tristeza